São as obras de acessibilidade e plano de prevenção e combate a incêndio que estão quase terminadas. Na última quinzena de julho, o engenheiro civil responsável pelo projeto e representante da empresa construtora, juntamente com o chefe da sessão de compras e contratos e o diretor-geral do IFPR Campos de Palmas, Roberto Bianchi, realizaram a última vistoria no espaço da obra, iniciada ainda em 2018. Quase um dia de vistoria, vendo todos os detalhes e agora a empresa terá mais 15 dias para fazer os ajustes, aqueles detalhes que no finalzinho não ficaram tão bem. É uma obra de acessibilidade e controle de incêndio com as saídas de emergência, que foi em torno de 3 milhões e 700 com apoio da reitoria e com parte do dinheiro do Campos. Então, até dia 15 de agosto, esta obra deve ser entregue ao Campos Palmas. No projeto, reformas de pisos, edificação de passarelas, coberturas e escadas de emergência, implantação de elevadores para acessibilidade, reformas de banheiros e instalações elétricas, além do plano de prevenção a incêndio, obras necessárias para o andamento das atividades diárias com segurança do Campos. Primeiro para melhorar as condições para os nossos servidores de acesso para os nossos alunos e também nos permitirá melhorar as nossas notas junto ao MEC, nas avaliações do MEC, porque as notas são de 1 a 5 e nós praticamente todos os nossos cursos superiores são nota 4 e não alcançamos os 5, um dos itens era a questão da acessibilidade. Então agora vai nos permitir melhorar nesses índices também. A próxima obra é a pintura externa. A ordem de serviço foi assinada no início do mês de julho. Precisávamos parar a manutenção dos prédios, porque a última pintura foi feita ainda pela antiga Unix lá em 2005. Então veja, é uma pintura de 15 anos. Outra conquista recente é que segundo resultados do Enem 2019, o IFPR Campos de Palmas se manteve entre as três melhores instituições de ensino de Palmas. Nos sentimos extremamente felizes, por quê? Por ser uma instituição de inclusão e tem alunos que vêm das mais diversas realidades sociais e estar entre as primeiras instituições é com certeza um motivo de muito orgulho. Então parabenizo aos familiares, aos nossos alunos que fizeram a prova o ano passado e também aos servidores que se dedicam todos os dias para que esses resultados venham, para que a gente possa continuar nosso trabalho frente à educação.